Fala galera, seja bem-vindo Itajubá, os caçadores. Estamos com o Nando e Caçador de Lenda. Hoje está na rodovia de Maria da Fé. Ele está apanhando alguns bordos, né? Ele disse que vai fazer um chá. Chá de coxa. Estamos na rodovia que vai para Maria da Fé, Itajubá. É missão impossível, tá vendo? O Nando, o caçador de lendas, na estrada de Maria da Fé. Caçador de cobras. Está caçando muita cobra agora no mato. É isso aí, Nando Silva. Olá você, estamos começando mais um Terra da Fantasia pra você. Você que tem medo de escuro, acenda a luz. E se for pro mato, é dela queira ou lamento, seu avô. Aqui você vai encontrar tudo aquilo que você não quer. Cuidado, tem alguém te observando. Não olhe para casa. Olha atrás de você, a máquina. Você assustou, né? Depois que fez eu andar esse morro todo aqui, não sei quantos quilômetros. Vai, faz aí, vai, continua. Já está assado esse porra aí, olha. Olha, eu estou cansado, estou assado. Deu da manhã, andando de bicicleta, no plano domingo aí, você vê. Vai, continua, vai. Esse rapaz já tem o motor no rabo. Por isso que não cansa. Vamos embora. Eu vou dar um bom pior. Está louco? Anda. Cheio de surpresa, olha. Falou que é um fuzileiro naval. É maravilhoso. Falou que a gente ia dar um passeio bacana. Você falou que é um passeio bem legal, né, Lando? É, é. Tem lugar pertinho, né? Pertinho o rabo dele. Pertinho. Falou para a gente que era perto. Falou que era um morrinho de nada para a gente subir. Vamos. Olha lá que a gente subiu o João Morro. Que calor. Um calor insuportável. Três horas da tarde. O morrinho é tão desse. Olha lá o morrinho. Só porque está um sal de 40 graus. Três horas da tarde. Nós estamos pingando suor. Não tem como voltar. E eu falei para eles subir correndo. Vocês estão subindo andando? Gente, não acredita muito nos seus amigos. Quando fala para você, principalmente quando é mineiro, fala ali. O ali de mineiro, olha lá. Olha o morro. Ainda não, eu subi muito ainda. Não acredito em pessoas que falam assim, ali, tá? O ali de mineiro é lá. Estou cansado. Estou aguentando. Já estou assado. O tanto tem que empurrar a bicicleta aqui. Não acredita, viu? Esse vídeo aí fica como prova que os seus amigos sacaneiam com você sempre. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Não é o seguinte. Não é nem... Nem começou. Nem começamos ainda. Não acredita, viu? Estou cansado. Olha lá. Fui acreditar nele no pleno domingo. Só que é psicológico. Põe na cabeça. Eu poderia estar aí em casa tomando uma jarra de suco gelada. Ele chamou eu cedo para a gente fazer um passeio de bicicleta. Começamos sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Sete horas da tarde agora. Sete horas da tarde agora. Olha lá. O que é que tem? Estamos indo. Não termina. Não termina. Não sei onde vai dar isso. Na Itália, na França. Eu já estou na divisa ainda. Eu acho que eu já estou na divisa de Minas com o estado de São Paulo. Só pode, viu? É isso aí, gente. Não acredito. Vocês estão reclamando a próxima vez. Vamos morrer mais quieto. Está louco? Estou cansado. Não acredito muito nos seus amigos. Cuidado, viu? E eles, ó. Falou aí. Saúde.